Boa noite, pessoal. Estou aqui para estar apresentando para vocês sobre o texto As Fases do Pensamento Fenomenológico de Luanda Vink Biswanger, que é um texto de Juliana Pitta e Virginia Moreira. Como vocês já viram um pouquinho sobre a biografia de Biswanger, eu também achei necessário trazer que ele era descendente de uma família tradicional de psiquiatras suíços e que era um psiquiatra bastante importante e que teve contato com grandes psicanalistas. Ele nasceu em 13 de abril de 1881, faleceu em 5 de fevereiro de 1966, aos 84 anos, e ele era considerado por muitos o pai da psicopatologia fenomenológica. Mas antes disso, em 1907, Biswanger conhece Freud pessoalmente. E após este encontro com Freud e toda a criação de vínculo, ele inicia uma formação psicanalítica. Ele inicia uma prática clínica psicanalítica, acreditando que a maioria de seus pacientes deveriam ser objeto de análise. No início de sua carreira de psiquiatra, a psicanálise foi sua base teórica. Logo após disso, Biswanger acaba tendo um afastamento da psicanálise, após ter tido contato com as obras de Husserl e também com a ontologia de Heidegger, e com isso acaba tendo um desenvolvimento de um pensamento fenomenológico. Mas mesmo diante as divergências teóricas entre Freud e Biswanger, a amizade deles ainda continuava forte e Biswanger continuava tendo convívio com a família de Freud. Biswanger, então, se opunha à concepção de Freud sobre o homem, por entender a psicanálise como materialismo. E ele também ressalta a sua recusa à distinção entre o elemento psíquico e o corporal, pois ele considerava o ser humano como uma existência em sua história de vida. Então, diante disso, Biswanger acaba tendo esse distanciamento teórico da psicanálise e se encaminha para uma abordagem da consciência. Então, como pudemos perceber até agora, Biswanger faz uma crítica dentro da discussão do campo da psiquiatria e ele faz a crítica também à proposta de Freud sobre o aparelho científico baseado em instâncias do inconsciente. Então, Biswanger acaba tendo uma crítica sobre o inconsciente, sobre o que é inconsciente para Freud, e ele olha para as explicações psicanalíticas e acha que elas são sempre pautadas, sempre no mesmo ponto. Então, é por isso que eu trouxe até essa citação do texto que diz Na perspectiva fenomenológica de Biswanger, o paciente é o intérprete do seu próprio sofrimento, desaparecendo então a ideia do consciente psicanalítico. Então, Biswanger compreende o homem em sua existência e o inconsciente como um modo dessa existência no mundo e não em oposição à consciência. Então, como pudemos ver até aqui, Biswanger acaba tendo esse distanciamento da teoria da psicanálise, indo mais para uma abordagem da consciência, e ele evidencia a diferença entre a sua psicopatologia fenomenológica com a psicanálise. A psicanálise já buscava uma verdade do sintoma ocultado pelo inconsciente. A teoria de Biswanger, dessa psicopatologia fenomenológica, já não busca essa verdade do sintoma ocultado pelo inconsciente. Nessa perspectiva de Biswanger, o paciente é o intérprete do seu próprio sofrimento, onde faz desaparecer a ideia do inconsciente. E Biswanger, com esse contato com essa fenomenologia descritiva de Husserl, onde Husserl acaba encaminhando para essa ideia fenomenológica, e ele também acaba fortalecendo essa ideia sobre a inexistência do inconsciente. Então, Freud tinha uma noção de inconsciente, onde o homem se separava de suas relações com o mundo. E no texto cita que acabava provocando uma despersonalização ao apresentá-la com um aparelho psíquico. E essa despersonalização vai consistir em sentimentos de distanciamento do próprio corpo ou processos mentais do homem, onde causa geralmente uma sensação de ser um observador externo da própria vida. E Biswanger já vai contra esse tipo de pensamento, porque já na sua perspectiva, Biswanger vai compreender o homem em sua existência e o inconsciente como um modo desta existência no mundo, e não em oposição à consciência, não causando essa despersonalização. E eu trouxe nessa citação aí do texto, onde diz que é identificado a impossibilidade de diálogo teórico entre Biswanger e Freud. E essa impossibilidade de diálogo está, entre aspas, devido apenas a essa distinção, essa diferença teórica entre os dois, mas não uma amizade que eles mantinham, assim como foi citado no começo dessa apresentação. E foi a descrição fenomenológica de Husserl, o que permitiu a distinção entre as questões psicanalíticas e as psicopatológicas. E essa nova forma de olhar as psicopatologias, proposta por Biswanger, possibilita a abertura de um novo espaço dentro do campo da psiquiatria, ao oferecer uma maneira diferente de interrogar sobre a existência humana, um olhar fenomenológico. Então, Biswanger é considerado, por isso, o pai da psicopatologia fenomenológica. Então, ao longo de sua trajetória, a psicopatologia fenomenológica de Biswanger se apoia principalmente nas fenomenologias de Husserl e Händegge. E, diante disso tudo que eu trouxe, essa pequena introdução sobre Biswanger ter se descoberto na fenomenologia, agora eu vou trazer as três fases fenomenológicas do pensamento de Biswanger. Então, a primeira fase é sobre a antropologia fenomenológica na psicopatologia. Então, a fenomenologia de Husserl foi introduzida no campo da psicopatologia em dois textos de Biswanger, ambos de 1922. Então, o aprofundamento fenomenológico adquirido nas obras de Husserl acaba oferecendo elementos para que Biswanger pudesse se desprender, se separar da psicanálise freudiana, assim como já foi dito, e também das ciências naturalistas, as quais ele sempre questionava. Então, para a grossa fenomenologia, Husserliana possibilitou a Biswanger reconhecer a distinção entre o método fenomenológico e o pensamento objetivante dos naturalistas. Para Biswanger, a pretensão da fenomenologia de Husserl era ser ciência dos fenômenos da consciência e das essências, e isso serviria como ferramenta de compreensão dos fenômenos psicóticos. Então, a fenomenologia, como ciência idética, pretende colocar em evidência, então, todas as ciências, sendo elas ciências naturais e ciências do espírito. Para compreender isso, nós devemos nos voltar para aquilo que chamamos o método fenomenológico, isto é, caminhar passo a passo no percurso que conduz do fato particular, individual e empírico até a essência pura, que é geral e ultrapassa o empírico. É apenas aqui que começa o interesse da psiquiatria pela fenomenologia. Então, em ambos os textos de 1922, o conceito urseliano de intencionalidade está presente, pois acaba que permite a Biswanger mergulhar na constituição da consciência, possibilitando o alcance das alterações psicopatológicas originadas da falha na constituição da experiência temporal. Segundo Gross, o conceito de intencionalidade permite a ultrapassagem da cisão, sujeito-objeto, facilitando, assim, a inserção de Biswanger em discussão no campo psicológico. Então, a psicopatologia de Biswanger, inspirada na fenomenologia, inicialmente chamada antropologia fenomenológica, e tinha como objetivo inserir a psicopatologia em um campo distinto das ciências naturais e do trabalho proposto por Jaspers em Psicopatologia Geral de 1913. Ele desejava, então, né, Biswanger, então, desejava que a antropologia fenomenológica se tornasse o fundamento da psicopatologia e da psiquiatria por compreender o homem a partir da sua existência na história. Então, apropriando-se do método fenomenológico, Biswanger apresentou uma nova forma de olhar a psicopatologia, a qual passou a ser compreendida a partir da experiência vivida do psicótico, já que o método fenomenológico ofereceria respostas aos seus questionamentos psicopatológicos. Mesmo ele reconhecendo a diferença entre o método fenomenológico e a pesquisa psicopatológica, Biswanger faz referência a uma fenomenologia psicopatológica. Então, ele acaba se distanciando um pouquinho desse método fenomenológico e a pesquisa psicopatológica e acaba se direcionando a uma fenomenologia que não se limita a descrever o quadro psicopatológico e define como a principal tarefa da fenomenologia oferecer ao psicopatologista uma nova possibilidade de compreender o homem psicótico. Nessa primeira fase do pensamento fenomenológico de Biswanger, a contribuição do olhar fenomenológico para a psicopatologia é oferecida através da descrição dos vividos do psicótico, ou seja, dos fenômenos tal como aparece em sua consciência. Assim, o ego transcendental esquizofrênico não deve mais ser compreendido como objeto de ciência, mas sim como essência. Para Biswanger, compreender fenomenologicamente o mundo psicótico não significa olhar o mundo comum, pois até então o mundo do psicótico tem um formato de maneira diferente pelo contato com o outro. Acaba sendo um mundo que é complicado aprender apenas com uma descrição do seu paciente. Então, só seria possível para Biswanger entender este mundo psicótico distanciando-se dos conhecimentos prévios da psicopatologia. Com essa abordagem fenomenológica, o fenômeno psicopatológico jamais seria visto isoladamente e sua essência estaria sempre relacionada à manifestação de cada paciente. Portanto, o paciente seria conhecido a partir de um determinado fenômeno e, inversamente, este fenômeno penetraria este paciente. Gross, então, levantou um questionamento ao aproximar aos trabalhos de Biswanger em sua primeira fase fenomenológica mais de uma questão metodológica do que de uma psicopatologia de cunho fenomenológico. O pensamento fenomenológico de Husserl não responde a todos os questionamentos de Biswanger em relação à psicopatologia. E o principal papel da fenomenologia russerliana nesta primeira fase fenomenológica era facilitar a elaboração de uma base para uma fase seguinte. Com isso, Tatossian justifica a passagem para uma segunda fase do pensamento fenomenológico de Biswanger, tendo em vista o desejo de ampliar o conceito de intencionalidade de Husserl ao se fundamentar em ser e tempo de Heidegger. Então, agora, vamos falar sobre a segunda fase de Biswanger que diz que Biswanger é após a leitura de ser e tempo. A analítica existencial heideggeriana em ser e tempo apresenta as estruturas ontológicas da existência humana, as quais estão presentes na vida de cada homem. Sendo assim, nesta segunda fase do pensamento fenomenológico de Biswanger, o conceito de Dyson fornece a Biswanger a oportunidade de aprofundar a descrição do paciente psicótico a partir simplesmente da sua existência no mundo. A introdução deste conceito provoca uma modificação na antropologia fenomenológica de Biswanger que se torna a Dyson's Análise. Como está no slide, este texto é a primeira publicação de Biswanger após a leitura de ser e o tempo. Neste texto, sobre os sonhos, delineam-se os aspectos iniciais da Dyson's Análise e, pela primeira vez, explica-se antropologicamente os movimentos existenciais de queda e ascensão que são mostrados como duas direções existenciais correspondentes às estruturas do mundo. Então, mais uma citação do texto onde diz que a psicopatologia fenomenológica não compreende o homem doente como um organismo psicofísico, sendo o conceito de Dyson necessário para Biswanger por permitir o alcance das formas psicóticas as quais não haviam sido atingidas através da fenomenologia descritiva de Rousseau. Com essa contribuição, a experiência psicótica deixa de ser objeto para ser o sujeito da psiquiatria. Então, Biswanger elabora Dyson's Análise como tentativa de ampliar e refinar a psicanálise com conceitos heingrianos, além de mesclá-la com conhecimentos oferecidos pela filosofia e pela antropologia. Para entender melhor, primeiramente, a Dyson's Análise é desenvolvida como um método e em seguida torna-se uma forma de intervenção terapêutica destinada a compreender o mundo vivido dos pacientes psicóticos. Então, conforme refere Chamont, Biswanger define Dyson's Análise como uma ciência